Fala Boleiragem, Lucas Queiroz mais uma vez em campo E o vídeo de hoje é o vídeo de Trivela Muitos, muitos, muitos de vocês ficaram pedindo Mais Trivela! Trivela! Três dedos! Chute no barco caros! Trivela! Trivela! Uva! Chute em três dedos! No barco caros! Então, resolvemos fazer o vídeo Aprenda a Chutar de Trivela No vídeo de hoje a Trivela vai ser explicada em três passos Passo 1 No passo 1 é muito importante o posicionamento do corpo Na batida da bola de três dedos Pouca gente fala nisso É muito importante o ângulo da sua batida Se você vai bater de Trivela O importante é você ficar um pouco mais para a direita No caso do destro, para a direita da bola Você vem um pouco mais na diagonal dessa batida Como você vai pegar do lado de fora da bola A tendência é a bola sair para a direita Então você deixa o corpo um pouco na diagonal Para entrar na bola por fora dela Passo 2 Aonde a gente tem que bater na bola Deixa eu virar aqui É nessa região aqui Do meio para cá E do meio para baixo Você pega a bola em toda essa parte Quanto mais contato você conseguir ter na bola Mais giro você vai conseguir pôr Mais efeito vai ter na sua bola E que parte do pé tem que pegar na bola? A gente chama o popular Trivela ou Três Dedos Porque você pega com a parte externa Mas eu particularmente não gosto de bater com os três dedos na bola Com o pé muito deitado Eu gosto de pegar mais essa parte lateral do pé Depois do dedinho vem com a parte de fora aqui Essa parte do pé você consegue ter mais contato e mais aderência na bola Isso gera uma maior rotação que vai fazer uma maior curva E o chute de Trivela ele também não é só utilizado para bater faltas ou bater no gol Você pode bater escanteio de Trivela Você pode dar um lançamento de Trivela Então é uma jogada essencial que você tem que dominar isso no futebol Para você utilizar ela durante o jogo Porque são várias situações que dá para utilizar esse chute E passo 3 O que pouca gente explica é a velocidade da batida na bola Quanto mais velocidade você impor no seu chute Velocidade que eu digo é a rapidez da perna passando pela bola Mais ela vai ganhar giro Quanto mais giro, mais curva ela faz Então toda vez que você for bater com três dedos Não adianta fazer todo o movimento certo, a batida certa Ter pouca velocidade na batida Então você tem que ter muita velocidade na batida O que ajuda é estar treinando para ganhar mais musculatura Além do jeito de bater na bola Então você unir velocidade de perna com força muscular Com certeza você vai conseguir botar muito giro nessa batida Demorou a boleragem? Vamos ver na prática agora um pouquinho da Trivela E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.